Sejam bem vindos a mais um pessoal de vocês como é, eu sou o Victor e estou aqui a jogar a story about my uncle Já não jogava este jogo há algum tempo, mas ainda me lembro dos controles disto E eu penso que é por ali que eu devia ir, nós estamos salvo erro e ter uma caverna Uma caverna, que eu nem sei como é que vim aqui parar pessoal Por isso vamos tentar chegar ali a frente sim, ali, opa Não vão conseguir, vão conseguir, não vão conseguir, consegui Ha, o que é que manda aqui cara, o que é que manda aqui, eu acho que vim dali Não sei, mas como quando fiz loads estava a olhar para ali, suponho que seja por aqui o caminho Vamos lá, há crises outra vez Oh tá, ai meu Deus, preciso de uma pedra, preciso de uma pedra, preciso de uma pedra, não Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man Oh pá, fuck Eu tenho que me agarrar ao coisa, não é? Tenho que me agarrar isto aqui, exatamente, largar-me, agarrar-me aqui, exatamente, perfeito Agora daqui, temos que pensar um bocadinho e não é saltar feitos burros Vamos lá, mas é ver a situação e o que é que eu posso fazer Posso me agarrar um destes braços Do, do moinho que não é o moinho Mas não me parece que me vai dar propulsão suficiente Para eu chegar ao outro lado Se bem que, opa, não sei, não sei mesmo pessoal Estão mesmo por acaso, vamos lá ver Vamos tentar agarrar-nos ali Desculpa lá, desculpa lá, desculpa lá, desculpa lá Ah, ok, ok, ok Posso ir agarrado a isto Muito bem, ok Mas por onde é que eu tenho que ir? É que eu não estou mesmo a ver, qual é a situação É que se eu ficar aqui agarrado Vou simplesmente dar a volta para o infinito Ahhhhh Exatamente Não Sim, não, talvez Não, não Estava a pensar em ficar ali em cima daquelas asas Das asas Das lonas Caraca, para de me mandar para trás, que chato Chegar ali para trás Nem tenho a miudinha às costas, penso eu Isso Ok Estava a pensar em ficar ali de pé Para depois saltar Mas eu não estou mesmo a ver malucos Não estou mesmo a ver qual é Qual é a situação Que o jogo quer que eu faça Tipo Tipo, não estou mesmo a ver malucos Não estou mesmo a ver Que bosta Deve ser por aqui Isso, isso, isso Vamos estar cá com coisinhas A sério jogo, a sério jogo Isso Ok, vamos pensar O que é que eu daqui posso fazer Eu tenho que chegar ali provavelmente Eu não sei o que é aquilo Acho que não tem uma tecla para fazer zoom Pois não Que eu me lembro não Vamos tentar Saltar Para ali Isto há bocado estava a se agarrar Qual é o stress? Não estou a perceber qual é o stress do jogo Que não se está a agarrar a tudo Está-se a agarrar só algo que lhe interessa meu Estou a ver Estou a clicar e ele Não me deixa agarrar Pá Parbuíça Que parbuíça Pelo amor de Deus O episódio anterior foi só plataformas Neste episodio Só plataformas é Olha nenhuma cidade ali em baixo Ahn Opa Carago É muito longe É muito longe Eu devo ser crente as vezes Ok E agora Mesmo que isto seja Oh meu deus Vamos fazer bug Pronto É isso Perfeito pessoal Opa Não sei se era esta a maneira Que eu devia ter passado Não me parece que seja Oh o que é O que é isso? Os bota Olha Poderam os usar Fas as botas moça Upgrade o seu suit Upgrade o seu suit Eles parecem bastante poderoso Não é? Umas botinhas malucos com rockets desenhados à mão Não ia ser desenhados aqui Será que vamos ter mais habilidades agora desbloqueadas? Com esta edição, a suit se sentia, pelo menos, 20% cooler Ok, ok O que é que isto vai fazer agora? Para já não está... Oh! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh! What the fuck! Eu fiz para isso porque sim! Não sei como descrever o sentimento de burstar pelo ar Como uma boleta, tão rápido que meus olhos se derramam E meu coração estava cheio de pachas Nunca está completamente em controle Mas ainda se sentindo como o garoto mais legal do universo Eu acho que só descrevi, não é? Ué! Que awesome! Espera aí agora, deixem ver se vai dar algum lado isto Eu não sei se vai dar algum lado Espera aí! Bullshit! Espera aí! Exatamente! Vai ter diálogos aqui para eu falar Oh! Não! Não parece! Não! É só cenário E o que é que vocês acham de eu mandar Um super salto Vou ser disparado Um super salto E agora Ai Jesus! Demasiado épico E é fixe porque isto vai para onde vocês apontam É muito fixe! Foi como ele disse Não temos o controle completo da direção Press space while in the air to use the rocket boots Depois nós estamos a usar os rocketzitos Jesus! Não! Isso! Ué! Já não podemos usar mais Já podemos usar uma vez Faz aquele som de pow pow Uau! Ah! Estou a gostar tanto deste jogo, malucos Tenho um machado Um pickaxe Ué! Ué! Hahahaha! Ele também Só legumes Vamos lá Uau! E agora? Por algum motivo tenho um feeling Que vai aparecer assim alguma coisa do nada Assim de espada E tentar me engolir Bem 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 É para ali que tenho que ir Ok Isso! Agarrar-me para ali Dar uma cabeçada na parede Agarrar-me nesta Se eu mandar para a próxima Não! Não me deu malucos Não! Odeio quando o jogo me faz A sério A sério A sério Odeio quando o jogo me Então Quando o jogo me faz voltar atrás tanto tempo necessariamente meu É completamente necessariamente meu É completamente necessariamente Tipo um gajo não tenho a necessidade Ah Ah Já percebi Acho eu É se ir para ali e provavelmente tem que usar o space depois Pois é O space é nesta última Ai meu Deus Este jogo é para Pessoal que pensa um bocadinho Agora eu preciso pensar mais Um gajo tem que correr feito maluco Iiii Vou saltar Vou saltar Vou saltar E faz uma bosta Vamos lá então Sprint Salto em comprimento Exatamente Mãozinha Larga Mãozinha Larga Space Exatamente 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 Vai dar vai dar Zinha senhora E agora Uchuuuou E largámos E vamos aterrar meu moneta Nãããããããããão Como qu autossilhal Carave Foi tudo também um planeado E era tão bonito O meu tão bonito Mas tinha que dar bosta Tinha que dar bosta Agora tenho que ir para cima Que é para ver se consigo Ai meu Deus O jogo vai crashar Pessoal, ah não, voltou, 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 calma, calma Que isto foi-me mesmo a 0 FPS, penso eu Oh meu, oh meu, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus E agora está-me a crachar, vocês acreditam nisto? Está-me a encravar isto, como é que é possível? Está-me a dar mesmo lento, mesmo lento Tô Tem que ver se resolvo isto antes de continuar a jogar Pois é, pois é, pois é Ok, vamos ver se agora não vai crachar Eu mudei a definição para gravar a 30 FPS O jogo está-me a correr a mais que 60 Ou 60, normalmente 60 E por algum motivo está-me a dar queda de FPS Ao longe, não sei porquê Posso ter que reiniciar o PC, mas ele foi iniciado há muito pouco tempo Por isso não estou a perceber qual é a necessidade do jogo de estar a encravar Sinceramente E não sei porque é que está-me a acontecer tantas vezes recentemente no meu PC Vocês já viram no Far Cry No Far Cry ainda é mais estúpido, porque eu jogo sem dar lento E depois eu tenho visto o vídeo que é renderizado no fim Que vocês veem no YouTube e dá lento no vídeo E quando eu estou a jogar não dá É problemas de renderização, é problemas de gravação É problemas de tudo e mais alguma coisa Estou a gravar a 30 FPS neste momento Mas está-me a deschapar às 18 Tem que ver mesmo o que é que se passa Não sei o que se está a passar, malucos Não sei mesmo, não sei se vou conseguir continuar a gravar Eu queria mesmo pôr este vídeo hoje Nem que venha um vídeo pequenininho Mas não tem muita piada Estão a ver, vocês estão a ver o que está a acontecer? É inexplicável, é inexplicável Podemos tentar mais uma vez ir para a frente Mas não sei o que é que se passa Não sei o que é que se passa E a gente já passou isto, não já? Pois já, é para continuar o jogo Só que se o sistema vai continuar a dar queda de FPS Não sei se vale a pena continuar a jogar Eu não estou mesmo a perceber qual é a cena do jogo Não estou mesmo a perceber Vamos lá Nós já não temos mais a mãozinha Por isso vamos que a tirar ali Não pessoal Não, temos que dar mais lanço Pelo jeito está a dar melhorzinho já Vamos lá Saltar em altura aqui Exatamente O problema é não bater com a cabeça na pedra O maior problema é mesmo esse O que nós batemos com a cabeça E atrasa-nos boé Estão a ver Já batem com a cabeça ali Mesmo assim vou tentar saltar ainda Oh Ia passar sempre agora Vou tentar saltar Checkpoint Grava Jesus Eu ouvi alguma coisa estranha Não sei Vamos lá Basicamente o que eu fiz esta vez Para parar de dar lento Foi matar algumas tarefas do Windows Mas não sei se serviu de alguma coisa Parece que sim Não sei Parece que agora estou com um mais Uou Com problemas de vizinho Não sei porque E agora vamos ser puxados exatamente para aqui Um diálogo Um diálogo Um diálogozinho 30 fps é uma diferença do caraco Nota-se boé Eu estou a gravar a 30 fps Nota-se uma diferença Ainda há pessoas que dizem que não se nota a diferença nenhuma de 30 para 70 Nossa Nossa que violência malucos Sim e agora? E agora? Por baixo? Meu deus Meu deus Meu deus Meu deus Meu deus Meu deus Não Não é Ui Ui Consegui Como é que é possível Vim de baixo e consegui ainda fazer aquilo Isso é fantástico Ah Para ali Caralho Com a cabeça Isso 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 Imposta Olha 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 Concordo Vem caí no melhor sitio E eu vou perder todas as pedras e o caraca Oh meu deus Olha eu vou morrer mas é Tchau pessoal Tchau vida Fiquem bem Aqui vou eu Não Não vou Quer algo Para onde é que o jogo quer que eu vá Pensa é ali a frente Mas aqui já Que sustoador Eu já estive aqui pá Ou não e estou simplesmente armado em burro Já estive aqui já E ainda mais estive aqui pô Eu as vezes também Estão a ver? Estão a ver? Estão a ver? Está a dar lento Está a dar lento meu Está a dar lento Não sei o que é que se passa com esta bosta Estão a ficar mesmo chateado Estão a ficar mesmo chateado Estão a ficar mesmo chateado Vocês estão a ver isto? A valente bosta PC a passar-se A dar lento A encravar a música A encravar tudo A gravar a 7 fps Eu vou ficar por aqui neste episodio Pá Um episodio muito curto Mas a gravar a 3 fps 4, 5 O que é isto? Programas de gravação Que não prestam pessoal Não prestam Meu Deus Pessoal eu sou o Victor Nós somos os teus comandos E vejam esta porcaria Des programas de gravação O que é que se há de fazer? Isto não é um programa de gravação É um programa de edição Valha-me Deus Até ao próximo episodio malucos E tenham paciência connosco Eu vou tentar resolver isto O mais rápido possível Que está-me a acontecer nos jogos todos Até no Far Cry Por isso Até já Tchau 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 Tchau